O Supremo Tribunal Federal já tem nova presidência. A solenidade de posse do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente e do ministro Edson Fachin como vice terminou há pouco. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou toda a cerimônia. Oi, Marta. Boa noite pra você. Boa noite, William. Boa noite a todos. Terminou há pouco mais de meia hora, mas a movimentação continua intensa aqui no Salão Branco, onde o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso e o vice Edson Fachin recebem os cumprimentos dos diversos convidados. E também há bastante profissionais da imprensa aqui acompanhando essa movimentação toda. Mas pra que essa sessão solene desse certo, ocorresse tudo nos conformes, houve um planejamento que foi colocado em prática antes dessa sessão. A gente vai ver como foi na reportagem de Viviane Novaes. Dezenas de policiais faziam a segurança do prédio e contavam com a ajuda de cães bem treinados para o serviço. Nós temos o Axel, que é um pastor alemão, ele é de proteção. É o nosso cão de segurança. São cães do Senado Federal. E nós temos também os cães de detecção, que eles procuram pelo faro armas e explosivos. As áreas de estacionamento no entorno do prédio foram fechadas no começo do dia. Já o expediente na corte foi até uma hora da tarde. E a movimentação para a posse começou logo em seguida. Cinco detectores de metal foram montados nas entradas de acesso. A sala de imprensa foi instalada na marquise do prédio, onde também havia um telão. Quase 300 profissionais fizeram a cobertura da posse do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do STF. Os dragões da independência se posicionaram nas duas entradas do prédio do Supremo. Eles fizeram a recepção aos convidados. Esta é uma tradição na posse de presidente, vice-presidente e ministros do STF. Para a cerimônia, mil convidados confirmaram presença. O plenário, que só tem 250 lugares, ganhou cadeiras extras. Muitos convidados assistiram à posse em telões montados em três salões.